O Tormentor nasceu de uma necessidade de a gente tocar um som um pouco mais pesado. Foi quando em 2008, praticamente, o Tormentor ficou pronto, né? A intenção não era fazer assim uma banda realmente pra tocar, fazer show, porque na época não tava muito legal pra isso. Mas a banda foi montada e foi feita uma demo, a gente gravou umas músicas aqui no estúdio e tal. Na época eu cheguei até a convocar, convocar foi bom, né? Chamei dois alunos pra fazer parte, um de guitarra e um de contrabaixo e a gente acabou montando a banda. O Tormentor! 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 pra ele. Saúde a todos e nunca nos volte. Amém. Vamos lá. Fica forte. Fica forte. Salve Cabralzão. Cerveja. Fica forte. Fica forte. Fica forte. Fica forte. Calma! É a calma, o ensaio, legal, legal, vai, vai. Então, vai ter um show nisso aí. É... Comigo foi o CD. Obrigado. Eu não roubava o jogo. Pra mim você já tava... No primeiro ensaio, ele já anunciou qual era o nome terrestre da banda e ainda brinquei. Meu, deixa eu pelo menos fazer um ensaio, né? O que faz? Esperava começar a música, não sabia o nome das músicas. Acho que assunciei, acho que assunciei. É... Na dúvida, misão solta. Você sempre vai fazer assim, não, qual música é mesmo? Você dá a primeira... Ah, verdade, verdade. Vai, 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 vai. Fica animado. Não, não, você só dá uma... Não, não, verdade, verdade. Três semanas depois já tinha um show marcado. Quando eu entrei na banda, o Wagen tava pronto. A pegada, a forma do Luiz e do Nico trabalhar, a gravação era um pouco diferente do que eu tava acostumado. Então pra mim foi um período de adaptação. Gravação é assim, né, meu? A gente bola numa coisa e sai numa coisa, chega na hora de gravar, muda tudo. Então é... O bagulho é com nós aqui, nessa pegada. É bem louco mesmo. Muito bem. Tordai. 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 A gente sabe ouvir o que fica bom, o que fica necessário pra música, a gente nunca teve essa divergência. e divergência. E aí a gente acabou deixando as músicas antigas, que a gente já tocava, com a pegada que a gente toca hoje em dia, ao vivo. E aí, essa parte aqui é solo, cabrão. Isso aí, o cara vai fazer barco, a gente vai ficar solo. Não sei se tocando ou não, velho. É, é verdade. Como é? Sim. Pode errar? Não, porque aqui tem um século, um século de experiência. E daí, qual é? É só a primeira parte que eu vou fazer. Quem é fazer a música? Às vezes eu faço as músicas e eu vou falar com ele. É verdade. Olha, que é isso aqui, uma passagem ali e tal. Precisa colocar um dinado, dois bumbos e tal. Às vezes ele já dá a ideia, tá? Ele me viu compondo. É o cancioneiro. É o cancioneiro. É o cancioneiro. Olha. A interpretação do animal. A interpretação do animal. É o cancioneiro. É o cancioneiro. É o cancioneiro. Beleza. Não é. Se soubesse fazer algo. É o cancioneiro. Se não soubesse fazer algo. É o cancioneiro. Se fosse a caipira, ia ficar legal. Não, tentei que sempre confie. Então, quando a gente começou com a banda, eu estava em transição de fases, de uma banda para outra. Eu tava fazendo um som com outro pessoal e eu tava começando a pegar o esquema de tocar metal, começando a explorar esse modo, esse thrash, heavy. Daí surgiu a ideia por parte da gravadora. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coletânea. Então quem conhece as músicas antigas vai reconhecer as músicas, mas vai perceber que tem mudança. E aí a grande sacada do CD é isso, os 13 anos de história do Tormento. É muito bom trabalhar com os caras, os caras tem uma visão muito profissional de mercado. A grande vantagem é que o álbum é lançado na Europa inteira, Estados Unidos, Canadá, Japão. Então isso dá um suporte bem legal. A grande vantagem é que você coloca, por que você se encontra um sol que me acompanhe com 0.5 pós. Então você tem um sol que você não sabe de qualquer um sencilla. Você tem um suporte bem legal e de qualquer um dos morrões que eu sei quanto você funciona. É muito bom trabalhar com os caras que eu faço. Você está deixando um vermelho para a gente. Você tem um sol que você deve estar vendo agora. Você tem um sol que tem um sol que você já faz, mas vai ao lugar seu lugar. Você tem um sol que eu não para você. A entrada em mim na banda foi uma grande surpresa, fui no primeiro show e pudei agora, que já faz 4 ou 5 anos que estou na banda, mas poder estar tocando o mesmo som que eu cresci vendo foi sensacional. Entrei e já estava num processo de composição de um novo CD, isso que achei bem interessante, que já conhecia o God Save Zioaghen. E aí, mais um dia gravando aqui os trampos, hoje nós vamos fazer mais um som, hoje está só eu com o Cabral, estamos dando uma experimentada nas coisas aqui. Vamos fazer uma música chamada East Roman. A alquimia, a alquimia de tocar junto, a alquimia de estar com 4 pessoas diferentes, de épocas diferentes, fazendo o mesmo som. Olha que maluco isso daí. Gravamos aqui hoje. Bom, estamos preparando para gravar aqui. From the past to the future. E vamos ver se a gente grava Terminator também, vamos gravar duas pelo menos. E amanhã a gente já pega e mata as outras três aí e já manda o Valentino. Beleza, Valentino? Ai, brother. A hora que eu e o senhor começarem a compor junto vai dar merda. Porque eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Eu toco de um jeito, ele toca de outro. Estilo totalmente diferente. Cara, ele fluiu muito bem. Mas eu acho que essa fusão de ideias acaba gerando uma... Uma somalidade, não dá para dizer totalmente diferente, mas você percebe que tem algo diferente ali, algo novo. Você já ouviu aquilo, mas está de uma forma diferente. Eu gosto muito de falar isso nas minhas letras, cara. Curta uma história, contos, entendeu? Eu acho que arte é arte. Você tem que falar aquilo que realmente acontece no seu cotidiano. O que acontece, o que a gente viveu, o que a gente viveu, né? Mas aí, finalizando hoje. É o caso do outro trabalho do pessoal lá. Música. Música. Depois que o Cabral todo Robin Metro, veio a pandemia, né? Acabou o mundo! Acabou o mundo! Tá vendo? Está caminhando?